Eu via coisas que não eram boas. Eu parei de ter medo de escuro e dormi com a TV desligada de cinco anos pra cá. Eu tenho sonhos reveladores. Quando eu tenho uma conexão muito grande com a pessoa, eu sonho com ela de algum... E acontece. Eu tinha medo, vou ser bem honesta com você. Eu via umas coisas estranhas e minha mãe não sabia como ela lidar com isso, né, meu pai. Aí no final da rua tinha uma moça que ela frequentava um centro espírita que tomava água benta do Chico. Chico Xavier, né, Emanuel. Então eles iam na minha casa, sempre faziam oração, tinha uma oração que eles faziam. E eu tomava água benta, que eu tinha que tomar essa água benta pra melhorar. Mas não foi a água benta, imagina, pode ter me ajudado muito. Mas foi muita fé do meu pai. Meu pai é muito devoto de uma história parecida. E... Meu pai já não aguentava mais, porque eu acordava à noite. E eu falava que eu tava vendo coisas e isso, aquilo. E meu pai, ele nunca é de abrir a boca pra falar. Quando ele fala, é quando ele fala quando ele tá no extremo dele. E aí minha mãe falou, eu não aguento mais essa menina. Eu não aguento mais, é minha irmã. Eu não aguento mais, ela tá me assustando. E aí meu pai, filha, eu lembro que ele tinha uma santa. Nossa, era parecida do lado, assim. E ele falou, filha, vamos rezar com o papai. Vamos rezar. Ele, não pai, porque ele tá ali, ó. Eu falava, ele tá ali, ele tá olhando pra mim. Olha, pai. Vamos rezar com o papai. Vamos pedir pra isso, embora, que eu não sei o que que é isso. Vamos pedir, vamos rezar, vamos orar. E a gente começou a rezar, orar, o que era, não sei, ao lado do meu pai. E eu vi Nossa Senhora do lado do meu pai. E ela, eu, ela falava, olha pra mim. E depois daquele dia, foi nunca mais. Mas eu ainda dormia com a TV ligada. Então, assim, durante muito tempo eu tive, eu tinha esses medos. E aí, sempre buscando, rezando, orando, orando, muito por conta desse meu lado espiritual da minha família, né. E aí, quando eu me separei, eu cheguei e falei assim, peraí, você já é mãe. Você já casou, você já separou. E você ainda dorme com essa TV ligada? Até quando você vai ficar desse jeito? Você tem que começar a enfrentar seus medos. Até quando você vai se permitir que o medo tome conta da sua vida? E aí, eu comecei, né, a desligar a TV. Aí, às vezes, eu me pegava e falava, não, desligar. Apagar a luz do, que tava do abajur ali. Mas eu tenho uma conexão com alguma coisa, com o divino, que é muito grande, assim. Que eu tenho sonhos. Já tive momentos de querer vir falar comigo. E hoje em dia, graças a Deus, não mais. Mas de vir falar pra pedir ajuda, alguma coisa. Deu ver. Não sei se vocês já tiveram momentos de vocês entrarem em algum lugar. Estar em um lugar e você olhar pra aquela pessoa. E se falar, aquela pessoa não é desse mundo. Eu já tive. Aquela pessoa não é desse mundo. Eu tive uma situação num voo. Que eu olhei, assim. Eu não consigo saber quando você tá fazendo esse videobordo. Você não consegue olhar pra pessoa, que a pessoa era uma pessoa diferente. Eu lembro que ela branca, os olhos pretos, os cabelos muito pretos. E tinha mais duas mulheres do lado e atrás tinham três homens. E quando eu olhei, eu não consegui olhar. Era uma luz que tava vindo da janela, não sei dizer. A pessoa olhava pra mim e eu fiquei assim, paralisada. Eu tava fazendo esse videobordo. E eu não consegui olhar. E as pessoas que estavam do lado, que estavam acompanhando, percebeu. E ficaram olhando pra mim. Eu fiquei quieta na minha. Aí eu falei assim, gente, passa lá. Não sei que poltrona que era, mas era no final. Vê se você sente algo estranho nessa pessoa. Aí eu falei assim, nossa, eles olharam pra mim e tal. Aí eu me telefonei pra chefe, que a gente tava pousando em Confins. Me telefonei pra chefe. Falei, olha, vai passar uma pessoa assim. O que você sente? Aí ela, nossa, me arrepiei todo dia quando essa pessoa passou. Eu falei, ah, só pra mim ter certeza que eu não sou louca. Que essa pessoa não é daqui. Não é. E aí eu cheguei em Confins, naquele hotel que tinha vários andares com cores diferentes, que era na beira da estrada. Eu liguei a TV, tava passando uma entrevista na Cultura. Era na Cultura. E eles tavam falando sobre várias coisas. Tavam falando sobre Chico, Chico Xavier. E era uma entrevista do Chico muito antiga. Que ele falava desse momento que a gente tá passando, da nova era, disso, aquilo. E ele fala dos seres de outro mundo, que são extraterrestres, que quando me encontraram no Brasil, os Estados Unidos veio e, enfim. E, então, assim, eles estão entre nós. Do mesmo jeito que eu acredito que existe eles, eu também acredito que existe vida após a morte. É tudo muito confuso, assim. Mas eu acredito que a gente não veio pra esse mundo e veio você, só você, e acabou aqui. Eu acredito que tem algo a mais. Ou a gente vai virar só energia. Não sei. Mas eu acredito que tem algo a mais. Não é um porquê. Por isso que hoje em dia eu vivo a minha vida, eu preciso... O que que eu penso? Eu preciso deixar algo aqui. Eu preciso deixar algo de legado pra mim, pra minha família, pros meus amigos próximos, talvez pro mundo, mas eu quero deixar algo. Eu preciso deixar algo aqui. Eu vim... Todo mundo veio pra algo, pra deixar algo de bom nesse planeta, né? Eu preciso deixar algo de bom nesse planeta.